Muito bem. Vamos para a próxima? Qual a diferença de processo de libertação e processo de cura interior? Bom, vamos lá. Isso acontece muito comigo, nas mentorias, as pessoas que chegam até a mim. Tem pessoas que a gente acaba detectando que elas precisam de cura interior e não de libertação. Principalmente, recentemente eu atendi uma mentorada que foi muito judiada na infância. Muito mesmo. E é coisas tão terríveis que as pessoas me contam que isso até impacta. No meu dia, eu fico pensando até que ponto o ser humano dá lugar para o diabo. E aí ela guardava muita mágoa. Ela tinha muita mágoa. Então, tem coisas, tem processos na vida de uma pessoa que não é libertação. Eu não vou lá expulsar o demônio. Primeiro, a gente vai tratar. Ela precisa de cura interior. Porque tem feridas que se alojam na alma da pessoa. Então, aquela pessoa está muito ferida. Então, não vai adiantar um processo de libertação quando uma pessoa está muito ferida. Porque ela guarda ressentimento. Ela guarda mágoa. Então, não vai adiantar. Eu vou lá e expulso o demônio. Só que ela está guardando coisas. Então, o demônio vai ter legalidade. Ele sai. Aí, vê que ela não liberou a pessoa. Ela não perdoou. Os demônios voltam. Traz mais sete. E a situação dela piora. Então, tem situações que a pessoa precisa passar por um processo de cura interior. Ela ser curada. Ela perdoar. Eu falo muito isso. Principalmente as pessoas que têm mágoa do pai e da mãe. E eu sou categórica com isso. Porque é bíblico. Uma pessoa que não honra pai e mãe, ela jamais é abençoada. Em nenhuma área da vida dela. Ai, pastora. Mas a minha mãe judiou. A minha mãe me xingou. Não importa. É princípio bíblico. Se você não honra o seu pai, você não... É honra. É bíblia. Então, lá está... Deus está nos instruindo para que se prolongue os teus dias na terra. Para que você seja abençoada. Então, muitas das vezes eu atendo pessoas e elas veem... Ai, pastora. Eu estou com a vida toda travada. Aí a gente vai começar a mapear e perguntar. Fazer o questionário. Aí ela fala... Eu não falo com a minha mãe. Falei... Minha irmã. Aí que está o problema. Né? Agora surgiu uma pergunta. E quando o pai ou a mãe morreu? E a pessoa não teve chance de pedir perdão? Ela pode... Ou falou... Ou tratou mal. Judiou da mãe e do pai. E morreu e não teve tempo de reconciliar. De ter uma aproximação melhor. Vamos prosseguir aqui com as perguntas. Porque tem bastante, né? Vamos para algo que é o mal do século, né? Que é a depressão. A depressão, ela é espiritual? Como que a gente pode discernir quando a depressão é espiritual ou é algo patológico? Bom, vamos lá. Eu entendo, né? A gente que atua com libertação, a gente acaba meio que espiritualizando muita coisa, né? Ah, é demônio. Mas vai ter situação que não é demônio. Então, como que essa pessoa vai detectar essa informação? Ela começou a ficar triste. Ela está ali com uma depressão. Aí, o natural é que ela vai procurar um médico. E aí, o médico vai pedir exames. Porque aí, o que vai acontecer? Pode ser que aquela pessoa, ela esteja com uma deficiência hormonal, né? É uma deficiência aí dos hormônios, do bem-estar. E aí, ela precisa ali tomar uma medicação e aquilo vai ser resolvido. Ok? Então, ela primeiro vai se certificar que aquilo não é espiritual, realizando essa conduta. Foi no médico. Aí, beleza. Foi no médico, fez os exames. Não deu nada. A pessoa está com vontade de se matar, vontade de se jogar, né? Vontade de atentar contra a sua própria vida. Então, é impossível que isso seja tratado no reino humano. Aí, a gente já entra para o reino espiritual. Espírito de morte, espírito de suicídio. Eles causam, né? Esse tipo de batalha. As pessoas, elas querem atentar contra a sua própria vida, né? Então, essa pessoa, para ela detectar, discernir quando é espiritual e quando é físico, ela vai precisar fazer essa análise, né? Ah, e quando, pastora, detectei que é espiritual. Aí, ela vai ter que ali passar por um processo de libertação. Ela vai precisar se alimentar da palavra de Deus, né? Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Que foi com palavra, com jejum, com oração. Entende? Como que a gente vence demônio? Com essas práticas espirituais. Então, às vezes, as pessoas chegam a mim. Ai, pastora. Porque elas, muitas das vezes, elas olham para a gente como se a gente fosse resolver os problemas delas. Sendo que a Bíblia, ela é acessível para todos. Todo mundo tem acesso a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, eu não carrego esse fardo, sabe? Porque eu sei que milhares de pessoas, principalmente depois do podcast. Então, a minha caixinha no Instagram lotou. E teve um dia que eu estava chorando. Eu fiquei desesperada conversando com a minha filha querida. Minha obreira Jussara, que está comigo no ministério. E eu falei, Jussara, eu estou desesperada, filha. Eu não estou dando conta. Aí, ela falou, pastora, fica calma. Essas pessoas têm Bíblia. Essas pessoas têm acesso à internet. Essas pessoas têm igreja perto de casa. Você não é a terceira pessoa. Você não é o Espírito Santo. Então, se acalma aí. Porque ela falou... Essa resposta foi boa. Ela me colocou assim. Eu amo aprender. Porque, por mais que eu carregue tanta sabedoria, mas eu tenho muita humildade. Porque eu aprendo. Até nas mentorias eu aprendo. E a Jussara é uma pessoa que caminha comigo. A pastora Kátia também, que vai nos assistir. E eu gosto muito de ser auxiliada. Porque é perigoso esse caminho que a gente anda de líder. Porque aí vai ter uma hora. Não, eu sou líder. Eu sei de tudo. Não, eu tenho muita humildade. Tem coisas que eu não vou saber responder. E aí, eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, senhor, mas tem tanta gente me procurando. Como eu vou dar conta? Aí, a Jussara falou, olha, pastora. Tem Bíblia em casa. Essas pessoas têm joelho. Elas podem orar. Elas podem se ajoelhar. Clamar o sangue de Jesus. Entender que as pessoas se acostumaram muito à bengala espiritual. Elas querem ali se escorar em você. Uma fórmula ali que ela execute e resolva o problema. Exatamente isso. E muitas pessoas me procuram. Ai, pastora, eu quero ser usada como você. Pastora, eu quero sair desse mundo. Eu não aguento mais. Eu quero mudar de vida. Aí, você vai lá nos stories dela, nos status. Ela está na balada, ela está bebendo, ela está fumando, entendeu? Ela quer Jesus, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer renunciar aos prazeres do mundo. Aí, é impossível, né? Para você... Então, voltando para o assunto. Essas pessoas aí que estão com depressão. Elas vão ter que passar por um processo de libertação, né? Se purificando, se santificando. Então, elas vão se abster de tudo que dá gatilho nelas, né? Então, de repente, a pessoa está ali num relacionamento tóxico. De repente, quem dá o gatilho nela é uma amizade. É uma pessoa ali que é tóxica, né? Porque tem pessoas perto da gente que estão com um emaranhado de demônio. E aí, eu nem quero esse tipo de pessoa perto de mim. Falar, ó, em nome de Jesus. Eu estou bem aqui. Então, essa pessoa vai fazer essa autoanálise. Ela vai detectar quando é espiritual. Então, ela vai passar a jejuar, né? O jejum... Por que Jesus falava de jejum? Porque tem casta de demônio que só vai sair com jejum. Então, esses demônios de patente alta, né? Demônio de espírito de morte, de suicídio. Aquela pessoa, ela precisa querer vencer aquilo. É claro que a pessoa também, que ela está num nível aí, é muito demônio. Elas vão precisar de um cuidado pastoral. Geralmente, a pessoa que ela está com muito demônio, ela está num abismo profundo. Dificilmente ela vai conseguir sair daquele abismo sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar ali de um líder, de um pastor ao lado dela. Uma missionária, né? Um obreiro. Alguém para caminhar, interceder e jejuar com ela. Se essa depressão, ela for patológica, e a pessoa está procurando de forma espiritual, ela está, de certa forma, perdendo o tempo dela, assim, seria? É, ela... Por exemplo, é algo de cúnio físico. Ela precisa ali de uma reposição hormonal, né? Mas eu creio também, Rafael, isso aí até vai entrar no espiritual também. Eu creio também num Deus, que se ela quiser orar, que pode até repor os hormônios dela, sem ela precisar da medicação. Nosso Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas.